No tempo de criança, pobre no morro, e meu pai operaram em uma levadeira. Você não vai estudar não, porque pobre não precisa estudar muito não, tem mais a que trabalhar. Eu achava que não era por aí, que eu tinha que ir mais além. Então eu fui, terminei o ginásio, o dia inteiro sem me alimentar. Chegava em casa aí que eu comia. Aí uma colega minha, que era vizinha, que fazia atletismo, eu falei, por que não fala atletismo, Aida? Eu falei, atletismo? Atletismo é não me cansar, não gosto disso não. Sou Aida dos Santos, tenho 84 anos, quarto lugar em salto em altura em Tóquio, ontem, em 1964. Escutei várias vezes, vindo da arquibancada, sai daí, crioula, seu lugar é na cozinha. Aí quando terminou, eu peguei o microfone e falei, meu lugar é na cozinha, assim, é na sala, no quarto e também numa quadra de esporte. A Aida dos Santos foi a única mulher na delegação que representou o Brasil em 1964. Ela foi para o Japão por conta própria, sem patrocínio técnico ou uniforme. E agora? Não tenho uniforme para ela. Da eliminatória para a semifinal, tossi meu pé. Aí eu olhei o estádio, não vi uma bandeira do Brasil, estádio lotado. Como é que eu vou voltar para fazer a final? Eu viajei para a Tóquio, sem nada, até o traje da abertura, eu tive que improvisar. Quarto lugar na Olimpíada é muita coisa. Chegou a hora de repararmos um erro histórico. Uniforme que nunca existiu. Centauro, a maior varejista esportiva do país. Convidou a estilista Carol Barreto para conversar com Aida dos Santos, estudar o comportamento do seu corpo e desenvolver o uniforme que conta a sua história. Da comunidade onde nasceu, passando pelo seu número da sorte, sua perna machucada e tantos outros símbolos dessa luta. Agora, vamos cobrir Aida com o ouro que ela merece. que me dar anjo o coração. Eu sinto que o uniforme não muda só o final dessa história, mas o início de muitas outras. O uniforme que nunca existiu, agora existe. Na Centauro. O uniforme que nunca existiu, agora existe.